Pois é, Hildo, em Gênesis, Deus fala de comer da árvore do bem e do mal, comer da árvore da vida e comer do suor do seu rosto. Você imagina que ele não está falando exatamente que as árvores não dariam mais fruta para ele, que os rios não dariam mais peixes. Ele está falando de uma alimentação que não necessariamente é a física. Ele está falando do alimentar dos seus pensamentos, dos seus fundamentos. Ele agora iria se alimentar da sua carne, da sua natureza humana. Ele iria se justificar, ele iria sacrificar para merecer, fazer para merecer. Ele viveria do suor do seu rosto. Não é necessariamente o trabalho, porque Deus não arava a terra, não cuidava a terra para o homem. Lá em Gênesis, ele já determinou que o homem iria cuidar da terra, iria arar a terra para cuidar dela. Então, quando a gente analisa isso aí, a gente percebe que ele está falando de uma alimentação que é espiritual, que a partir daquele momento ele ia se alimentar da sua própria natureza humana, que é a natureza de fazer para ter, para merecer. Por isso que ainda agora eu falei que nesse campo da oração ainda está sendo usado o fazer para ter, para merecer. Muita oração, muita bênção. Pouca oração, pouca bênção. É do suor do rosto do homem que vem as bênçãos, que vem o agir de Deus. Já pensou? O homem faz do suor do seu rosto, do seu esforço, do seu sacrifício, para ter a manifestação de Deus na sua vida. Você já pensou isso? Pensou isso? Isso é, Hildo. Ninguém faz nada se não tiver recompensa. Isso é da natureza, isso é da criação. Então, existe o fazer para ter. Isso funciona para a vida cotidiana, para o trabalho. Ninguém trabalha se não tiver uma recompensa do salário. É bíblico isso. Todo trabalhador é digno do seu salário. Então, é recompensa. E aí, levam isso em todos os âmbitos, inclusive em relação a Deus. Querem fazer alguma coisa para merecer alguma coisa de Deus. Isso é bem discreto. Tem uns que ficam bem discretos. Outros dizem assim, que determinam que Deus está devendo ele. E tu conhece de onde vem isso. Conhece de onde vem isso. Isso é, se não fizer, não recebe. E como tu bem conhece, né? E a maior parte, a irmã Romil, da Renê, que existe uma máxima chamada muita oração, muita bênção. Lembra disso? Lembra disso? Bom dia, Hildo. É que se for no literal, né? Que o homem deve viver do suor do seu rosto. Então, tem que ser só aquele que escorre, né? Mas, Hildo, é o seguinte. Tu ouviu aí tudo que se fala sobre dois dias de oração, né? Então, presta sua atenção. Na criação, Deus colocou no homem uma coisa chamada carne. E não é o biológico, é o metafísico, é uma natureza humana, não física, isso é, mental, que trabalha com recompensa, com fazer para receber. e isso influencia até na oração. Pois é, é assim. Eu entendo os irmãos que defendem esse processo, porque é um processo de que o homem precisa, né? como válvula de escape. Porque muitas vezes, muitas vezes, a gente fala as verdades para Deus, do nosso mau comportamento, que a gente não quer falar para as outras pessoas, né? Tem vergonha. Aí é uma válvula de escape para falar para Deus. Isso faz bem? Claro que faz bem. Claro que faz. Mas, mas, a oração, esse processo, o fundamento, dele, é esse. Da carne do homem, do fazer, para merecer. Eu só faço se acontecer alguma coisa. Eu faço porque acontece. Eu trabalho porque no final do mês eu tenho salário, né? E esse processo da oração está fundamentado nessa, nessa natureza humana, né? De fazer para conquistar. Então, alguns são bem discretos, que oram, colocam as petições diante de Deus, né? E Deus é que sabe. Mas eu já fiz a minha parte. Eu já mereço, né? Se ele fizer, eu já mereço. E se eu não fizer, eu recebo de Deus? Se eu não orar, Deus atende as minhas necessidades? Eu preciso orar? Então, eu não critico quem ora. Pode orar à vontade. Faz bem para você. Mas a gente tem que analisar esses comportamentos. Para poder não fazer as coisas porque os judeus faziam, né? Os judeus faziam isso. Eles passavam horas, os fariseus passavam horas de joelho. Tinham calos nas testas de tanto ficar esfregando no chão. Então, a gente tem que começar a meditar sobre isso, para a gente ir crescendo e sabendo que a minha mente agora, o meu espírito, é um com o Senhor. E aí, a gente começa a dar uma mudadazinha, a crescer nesse entendimento. Crescer nesse entendimento. Bom dia, Claudio Leia. Seja bem-vindo. O Evangelho fala, essencialmente, no mérito de Cristo. Porque o Evangelho revela a justiça de Deus. E a justiça de Deus foi a justificação, que é o perdão, né? Que é o amor ágapi. Então, o Evangelho revela isso. O outro Evangelho revela a justiça do homem, que é o outro Evangelho. Então, quando você fala da justiça de Deus, você mata a justiça do homem. Que Paulo fala, é crucificar a carne. Quanto mais você fala do Evangelho, mais você crucifica a sua carne, que Paulo chama de mérito humano. Justiça do homem. A justiça pela lei. Mas a justiça não é pela lei, é pela fé. Que essa fé aí é o mérito de Cristo, a obra de Cristo. Fé. Que no Velho Testamento, fé é emunar. E emunar era a fidelidade. E essa fé aí está falando da fidelidade de Cristo. O Evangelho revela o efeito da fidelidade de Cristo, que é a obra de Cristo, que é a justificação. Então, o Evangelho fala isso. Só que o Evangelho pregado no Brasil fala o contrário. Fala do que um homem tem que fazer para conquistar isso. o Evangelho fala o que Deus fez para nos dar isto, que é a justificação. Aí a coisa fica simples. E quanto mais você fala do mérito de Cristo, mais você crucifica o seu mérito para com Deus. É aquilo que estava falando a Romilda, é crescer de glória em glória. E os que estão em Cristo crucificaram a carne. E estar em Cristo é estar no mérito de Cristo. Crucificar a carne é crucificar o mérito do homem. Diante de Deus, claro, né? Porque o homem, nesse planeta aqui, ele tem mérito para conquistar as coisas, para trabalhar, para estudar. mas diante de Deus, o homem não tem mérito. É, porque daqui a cem anos, para Deus é hoje, né? Bom dia, Elias. É hoje, entregar o caminho ao Senhor seria convertido a Cristo, né? Porque ele é o caminho para chegar a Deus. Entrega o caminho, chegue a Deus, a Cristo. Converta tudo a Cristo. A gente pode ler com tranquilidade hoje, que também é uma verdade, eu não sei se Salmo quer falar isso, mas a gente pode falar com certeza que entrega o caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Quer dizer, hoje ele tudo fez. Então, converta tudo a Cristo. Pronto. Aí fica tudo simples para hoje, né? Hoje, né? É, só que a religiosidade errada, ela faz a pessoa sair dessa realidade que você falou e ir para os contos de Nárnia, do conto da carochinha. Faz a pessoa achar que Deus vai fazer tudo na vida dela. E não é assim que funciona. Isso destrói a vida da pessoa. ela fica aguardando Deus abençoar o trabalho, o emprego, o casamento, e não faz nada. Mas nesse mundo aqui é diferente. Se Deus se intrometesse tanto nesse mundo, o mundo seria maravilhoso. Ele não está maravilhoso. Está uma desgraça cada vez pior. Então, prova que Deus não se mete tanto aqui. Porque se Ele se metesse, Ele seria incompetente. Imagina. você falar que cuida da sua casa e a sua casa ser uma bagunça completa. Se você falar que cuida da casa e a sua casa é uma bagunça, você é o incompetente. Se a gente falar que Deus intervém nesse mundo aqui e o mundo está uma bagunça, a gente vai ter que falar que Ele é o incompetente. E não é assim que funciona, né? A gente crê no principal, que Ele resolveu o que veio e resolveu. O problema lá em Adão. Por um homem entrou o pecado e por outro saiu. Ponto. Isso a gente crê. E nisto, o crente não crê. O crente, o cristão, não crê no que Cristo veio fazer aqui. Ele crê no pretérito imperfeito, que Ele veio fazer, mas não foi completo. E a gente crê no pretérito perfeito, que Ele veio fazer e foi completo. Você vê a diferença? E aí não era assim, que Ele veio fazer e foi Raum